Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Reino Vindouro, meu nome é Júlio Santos, hoje passando por aqui para trazer a sequência do segundo vídeo vendo a lei de Moisés sem o véu. Queridos, hoje queremos falar aqui para vocês sobre a questão da expiação e propiciação, que são quase a mesma situação, ok? Mas lembra-se, no princípio, quando Deus foi Ele mesmo quem fez o primeiro sacrifício de animais, porque quando fala sobre expiação, fala de sacrifício. E qual foi a causa, então, de haver, o primeiro sacrifício foi a causa do pecado. O que é o pecado? O pecado vem da palavra matia, significa erro. Erro de quê? Erro de alguma coisa, de uma lei estabelecida. Lembra que, no princípio, Deus estabeleceu a primeira lei de consciência, falando para que Adão, no começo da árvore do bem e do mal, que estava no jardim. Pois é, uma vez que Adão caiu nesse erro, então Adão passou a ter um sentimento de culpa e de medo na questão da presença de Deus. E Deus vinha, ao virar do dia, sempre a ter comunhão com o homem. E uma vez que Adão percebeu que Adão estava manifestando a sua presença, Adão se escondeu. Ou seja, houve medo de Adão. Então, uma vez que Deus percebeu isso, o que Deus fez? Deus fez o primeiro sacrifício em Gênesis capítulo 3, matando um cordeiro, provavelmente, e da pele do cordeiro, então, cobriu a nudez de Adão. O pecado faz isso na vida do homem. O pecado traz essa nudez, esse sentimento de culpa e de medo na consciência do homem, ok? Uma vez que você entendeu isso, que a palavra o pecado significa erro, erro de alguma lei estabelecida, e a primeira lei foi na consciência, Deus então começa agora a trabalhar nesse processo, nesse plano da redenção, que já apontava pelo primeiro sacrifício, que apontava para Cristo. Saindo de Gênesis capítulo 3, e vamos então para Êxodo capítulo de número 29, quando Deus ordenou a Moisés que Moisés trouxesse animais e fizesse um sacrifício para separar Arão e seus filhos para o serviço de sacerdote, que seria erguido o tabernáculo de Moisés, ok? Então, ali surgiu a questão da expiação. Agora, qual foi o motivo? Como falei, o motivo foi o pecado. O pecado trouxe essas consequências de matanças de animais na velha aliança. E o pecador, quando transgredia a lei de Moisés, nesse caso veio a lei de Moisés, depois que veio o tabernáculo, por causa da transgressão do povo de Israel, Deus deu mais leis, mais severas. Então, surgiu a ideia do holocausto e a ideia do tabernáculo. Por quê? Porque o povo transgredia a lei de Deus, né? Não só os dez mandamentos, mas todas as 613 preceitos e mandamentos de Moisés lá. E aí, o que o povo fazia? O povo para ser aceito diante de Deus, ou a própria pessoa que cometeu o delito de ser aceito diante de Deus, e o que ele fazia? Ele trazia um animal como oferta. E sendo assim, o sacerdote, então, imolava esse animal. E a pessoa, o pecado dessa pessoa, a culpa dessa pessoa, era coberta, não era apagada, né? Era coberta dessa culpa, ou desse erro, ou desse pecado, ok? Então, por isso que surgiu a questão da expiação na velha aliança. E a matança de muitos animais. Tudo isso era imperfeito, mas servia, para aquele tempo, servia ainda de misericórdia. Servia de ai, até vir o sacrifício perfeito que era Cristo. Então, uma vez você sabendo disso aí, você agora precisa saber por que o pecado se fala tanto no pecado original. Se tem um pecado original, deveria ter um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito. Então, a Bíblia fala que pelo primeiro Adão veio o pecado e o pecado veio a morte. Mas pelo segundo Adão veio a vida e a vida eterna, ou seja, veio a vida abundante, né? Veio a plenitude do Espírito. Então, o segundo Adão, que é representado na pessoa de Cristo, ele veio trazer essa vida. Entendeu? Essa vida. O primeiro Adão trouxe a morte. Então, você e eu, quando nós estávamos sendo concebidos ainda no útero da nossa mãe, nós fomos concebidos já na concepção do pecado. Por isso que o salmista fala. Fui concebido em pecado, formado, quando ele estava sendo formado ali ainda. Então, quer dizer, sempre o homem, ele já nasce, isso depois vai sendo desenvolvido na consciência dele, o sentimento de medo e de culpa em relação à questão de Deus, em relação à questão em relação à vida eterna e assim por diante, em relação às questões espirituais, certo? Por isso, querido, quando você nasce, você já herda da sua mãe 50% do doniá da sua mãe, dessa natureza pecaminosa, etc. E 50% você começa a desenvolver através das coisas dessa vida, as expressões dessa vida, que é a formação do nosso caráter também. Ok? Então, o que Jesus veio fazer nessa terra? Ele veio exatamente para tirar o sentimento de culpa e de medo. Eu quero ler aqui para vocês, querido, em Efésios capítulo 2, existem muitos versículos que falam sobre isso, Mas olha o que diz Efésios capítulo 2 e o versículo de número 18. Diz assim, Porque por ele também, aos que estavam perto, desculpe, irmão, o versículo 18, Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Então, esse ambos que Paulo fala aqui, ele é uma referente à pessoa de Cristo. E esse ambos os povos, está incluindo os judeus e gentios, Hoje, na nova aliança, não tem separação mais. Não existe judeus messianos, judeus autordogos, não existe crente evangélico, nada disso. Todos aqueles que, por meio da nova aliança, por meio do sacrifício, da expiação eterna e perfeita de Cristo na cruz, nós temos acesso ao Pai agora. Você não precisa de dogmas, religiões, preceitos, regras, para tirar o seu sentimento de culpa e de pecado da sua vida. Se você entender essa questão que eu estou falando para vocês, quando vocês receberem pela fé, quando vocês receberem esse Espírito, que é um só Espírito, que é o Espírito do Eterno, o Espírito do Criador, vocês têm agora acesso de outro Pai. Por isso que Pedro fala que nós somos sacerdócios de Deus, nação real, povo especial. Então, Deus, por meio de Cristo na nova aliança, por meio da sua expiação na cruz, do seu sangue, que foi aspergido por todos nós na cruz, e também através da sua ressurreição, nós temos agora acesso ao Pai. Então, não precisamos de intermediário, não precisamos de regras, não precisamos de penitência, não precisamos de fazer isso e aquilo para tirar a nossa culpa do nosso pecado. O que precisa é você confessar. E uma vez que você confessar, ou seja, uma vez que você crê com o seu coração, como fala na Bíblia lá, você crê com o coração, e você falou para criar uma testemunha, entendeu, no mundo espiritual, você, então, é salvo de quê? Desse sentimento de culpa e de medo que está no homem, o homem sem Deus. Uma vez que você agora entendeu isso, por isso que a palavra expiação significa cobrir, Então, essa palavra vem do verbo latim, ou melhor, ela vem do latim, que significa espiare. A palavra espiare, a palavra separada, o prefixo ex, significa plenitude. Então, na própria palavra, ele estava dizendo que a expiação era a plenitude de todas as coisas, tanto do pecado do homem, da restauração do homem, em relação à natureza, o mundo cósmo. Então, a palavra espiare, que vem a palavra expiação no nosso português, e você for separar, piação, piação vem de piedade, vem de amor, vem de amor fraternal. Então, a palavra piare também, ela significa o quê? Ela significa também plenitude, aplacar, ou melhor, aplacar. Então, essa palavra já diz tudo, igual a palavra que eu falei para vocês no início do vídeo, que é a palavra propiciatório. O que é propiciatório? Propiciatório, pessoal, era aquela tampa que cobria a Arca da Aliança. Nessa tampa, existiam dois querubins olhando para dentro da Arca. Representa as duas testemunhas que estavam olhando para dentro da Arca. Então, essa própria tampa também aponta para Cristo. Então, essa tampa significa propiciatório, aonde que o sumo sacerdote, uma vez por ano, levava o sangue desses animais, que eram mortos lá no pátio, e o sangue desses animais era levado para o segundo véu, passava para o segundo véu, onde estava a Arca da Aliança, e era aspergido, tanto em relação à família do próprio sumo sacerdote, mas de toda a nação de Israel. O sangue era aspergido sobre a tampa, que chama-se propiciatório, que é propiciação, que significa também aplacar ou conciliar. Então, ali era aplacado a ira de Deus em relação ao pecador, ao pecado, melhor dizendo, ao pecado. Então, todo o pecado da nação era aplacado, ou seja, havia uma reconciliação novamente com a nação de Israel e com a família do sumo sacerdote. Então, pergunto a vocês, na nova aliança não foi isso que aconteceu? Jesus na cruz não aplacou, não reconciliou toda a humanidade por meio do seu sangue? Então, isso que é importante você entender. Por isso, queridos, que hoje, na nova aliança, nós não estamos debaixo desse sentimento de culpa de coordenação. Há muitas pessoas que se diz crente, ou cristão, o que seja que for, ainda continuam debaixo de acusação. Não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo lá, porque a igreja tem a sua regra, a igreja tem a sua visão, tem a sua exclusão, assim por diante. Então, existe, no mundo religioso, ainda, é aplicada ainda essa coordenação em relação a muitas coisas, principalmente a tradições, liturgias, e assim por diante, que não pode, não pode, tantas regras, essas coisas. Entendeu, pessoal? Então, toma cuidado com isso. Se você está debaixo de uma denominação, de uma religião, que ainda você está sendo escravo de um sentimento de culpa, de uma consciência de medo em relação às coisas espirituais, cuidado com isso. Você não entendeu ainda perfeitamente o plano da salvação por meio de Cristo. Na segunda aliança, o plano foi perfeito, o sacrifício foi perfeito, o livro de Hebreus fala que foi eterno, perfeito e eterno. quando Jesus, como sumo sacerdote, ele foi à destra de Deus, no tabernáculo celestial, como está lá em Hebreus 9, entendeu? Então, ele foi fazer o quê? Ele foi lá e está trabalhando ainda hoje, intercedendo por nós. Mas vai chegar um dia que ele vai sair do tabernáculo eterno, lá dos céus, o tabernáculo celeste. Ele vai vir para fazer o quê? Ele já fez a expiação na cruz, com o seu couro, com o seu sangue. Mas a sua plenitude vai ser na sua vinda quando acontecer a ressurreição dos santos e a transformação dos santos em vida. Ali, estaremos, então, nessa plenitude completa. Por isso que a palavra também significa plenitude, né? Eu coloquei aqui que a palavra expiação significa plenitude. Então, a plenitude de tudo aquilo que já aconteceu lá na cruz, no Calvário, quando ele disse está consumado, está consumado todas essas rituais, essa cerimônia da antiga lei de Moisés na pessoa de Cristo. Tudo aquilo que é passado está consumado, foi consumado em Cristo, no presente momento, como figura do Cordeiro, como figura da verdadeira expiação, mas também está consumado com aquilo que é adivinho, com aquilo que é adivinho no futuro, a sua vinda, a sua manifestação em glória para estabelecer a ressurreição, a transformação e o seu reino na terra. Tá bom, irmãos? Espero que você possa ter entendido esse pequeno vídeo aqui. Que Deus te abençoe em teu coração. Não deixe de curtir nossos vídeos, clicar aí. Essa é a segunda parte do vídeo. Então, lembre-se que a palavra expiação, a palavra propiciatório ou propiciação, tudo isso é reconciliação, plenitude, aquilo que foi pleno, aquilo que foi pleno, aquilo que foi completo. A obra de Cristo foi completa, ela não foi pela metade. O que Deus olha agora para nós, para nós, aqueles que evoluíram na sua mente, na sua consciência, no seu coração e entenderam o plano de salvação na sua vida por meio do evangelho. Por isso que o evangelho é boas novas. Por quê? No evangelho das boas novas, na segunda aliança, agora, a nossa consciência foi renovada, ela foi transformada, ou seja, houve uma mudança de metanoia, arrependimento, por isso que João Batista falou, arrependei-vos, ou seja, mudar a direção, 90 graus de mentalidade, de entender as coisas espirituais. Por isso que, neste momento, se você ainda não é cristão, não é crente, se você não tem uma mente evoluída, não tem fé no seu coração, se você ainda está debaixo do sentimento de medo, de culpa, em relação ao pecado, lembre-se, Jesus é a sua expiação, aceite o plano de Deus, aceita ele como filho, como cordeiro pascual, como aquele que veio, através da sua morte e da sua ressurreição, tirar todos os sentimentos de culpa e de medo na sua vida, olhe para a frente, olhe para cima, porque de lá vem o nosso socorro e a nossa salvação, ok? Em nome de Jesus, ok? Muito obrigado, não deixe de curtir o nosso vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e assim nós vamos avançar em nome de Jesus.